Eles têm a fé de Jesus, ou seja, a mesma fé que Cristo manifestou. Então, isso é interessante a gente observar, porque assim, quando Cristo estava na Terra, existe uma diferença de você olhar, muitas vezes, Ele como sendo uma pessoa que veio já na posse de um poder onipotente e realizava aquilo por Ele mesmo, e você olhar Ele como alguém que realmente, verdadeiramente, se tornou um ser humano e deixou realmente esse poder lá para que o Pai somente fizesse essa operação dEle. Um exemplo muito claro que a gente vê no Espírito de Preficia, está no Desejado das Nações, no capítulo 35, quando fala da fé de Jesus. Ali naquele momento em que os discípulos estão ali no mar, que o mar começa a ficar revolto, há um contraste muito grande, porque eles estão ali com medo do que está acontecendo, eles estão aterrorizados, e Cristo não. Só que quando a gente olha para isso, a gente acaba pensando, né, se eu tivesse um poder onipotente em minhas mãos, se eu soubesse que eu tenho um poder em mim mesmo para fazer, eu também não teria medo. Então, a gente olha assim, para Jesus não tem tanta coisa assim para a gente ficar maravilhado pelo fato de Ele estar dormindo. Mas quando você observa que Ele, olha o que a Leona te fala em relação a esse momento do mar, ela diz assim, no Desejado das Nações, capítulo 35, ela diz assim, Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que Ele descansava. Olha só. Não era na posse da força onipotente que Ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o Ele e diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Então, ou seja, aqui, quando Jesus estava ali na tempestade, Ele estava dormindo, Ele estava bem, Ele não estava com medo, não porque Ele estava na posse da força onipotente, porque o Espírito profissional fala que essa força onipotente dEle próprio Ele deixou do céu, quando Ele veio. Mas Ele estava descansando na força do Pai. Então, era uma tempestade em que, enquanto os outros estavam terrivelmente amedrontados, existia alguém que descansava. E era exatamente essa fé, é justamente essa fé que estava ali, que suportou tudo, aquele momento ali, crendo que o Pai cumpriria as suas promessas. É exatamente essa fé que, nos últimos dias, Deus olha assim, ó, aqui existem pessoas que têm essa mesma fé. Não, aproveitando essa fala do querido irmão Ivan, inevitavelmente, a nossa Cristologia vai impactar a nossa teologia. A maneira como nós enxergamos a pessoa de Jesus Cristo vai simplesmente exercer uma bifurcação nas nossas compreensões teológicas. Então, de fato, se nós entendemos Jesus Cristo homem, e a Bíblia afirma que Jesus Cristo é homem, suscetível às fraquezas, debilidades humanas, quando veio a este mundo, que passou pelas mesmas tentações que passam os homens, em esferas ainda maiores, porque tudo estava em jogo, quando compreendemos essa integridade da natureza humana de Cristo, isso nos leva a compreender com muito mais profundidade o Evangelho. Muitos têm uma visão pálida do Evangelho e pálida do sacrifício de Cristo, da vida de Jesus, porque entendem que Jesus, de algum modo, estava por cima da condição humana, estava blindado contra as intempéries da vida, entretanto, não é assim que o Novo Testamento apresenta, e não é assim que os escritos de Ellen White também apresentam. Então, é muito importante entender, a fé de Jesus deve ser compreendida como a fé de um homem completamente dedicado a Deus, submisso ao Pai. E é a fé que Deus espera que nós tenhamos. É bom enfatizar que, de fato, nós temos que aprender o que é amor. Nós não somos educados para assimilar o que é, de fato, o amor. Pelo contrário, a indústria cinematográfica apresenta uma visão muito estereotipada e sentimental do que, de fato, significa o amor. Eu entendo hoje que o amor se parece mais com uma decisão do que com um sentimento, do que com uma emoção. Amar é uma decisão. E quando fala sobre amor e temor, me lembra daquele episódio que houve um juízo investigativo em Israel. Acã havia pegado algo que não deveria ter pego. Começou a ter um juízo, uma investigação. Tribos, famílias, nomes, até que chegou em Acã. Então, Josué diz uma palavra muito oportuna para esse texto agora que a gente está estudando. José diz lá em Josué, capítulo 7, Acã, dê glórias a Deus e confessa o teu pecado. Eu entendo nesse sentido que temer a Deus também envolve confessar os nossos pecados. Porque Deus, ele tem condição de sondar o nosso coração, mas ele espera uma confissão. E eu lembrei de um texto muito forte nesse sentido que diz assim. Então, essa atitude de temer é a atitude de antes morrer do que pecar. E aí não faltariam exemplos bíblicos de homens que preferiram morrer e a cova dos leões e a fornalha ardente, etc, etc. Porque eles preferiam morrer do que pecar porque eles temiam a Deus. Interessante também quando a gente vê aqui no livro de provérbios em relação ao temor do Senhor. Tem alguns versos aqui no capítulo 14 e no 15 e no 16 que falam um pouco mais sobre esse temor. Que a Bíblia diz assim, no provérbios 14, versos 26 e 27, que diz assim. No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E aí no capítulo 15, aqui no verso 33, diz assim. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. E no outro capítulo, no verso 6, provérbio 16, 6, diz assim. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Quando a gente analisa esses versos, a gente consegue perceber que ele diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, olha só que interessante, né? No provérbios capítulo 2, a Bíblia fala que da boca do Senhor vem a sabedoria. Então, veja, para você receber sabedoria, você precisa ouvir as palavras que saem da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai lhe instruir a ter o temor do Senhor. Ou seja, você só pode ter o temor do Senhor se houver relacionamento. Se você estiver com a palavra. Você vê que Jesus Cristo, todas as vezes que ele estava ali com os discípulos, ele sempre enfatizou o poder da palavra para eles. João capítulo 15, verso 3, ele fala assim. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quanto mais a pessoa se relaciona com Deus, o amor aumenta e na mesma proporção, o temor aumenta. Porque quanto mais você vai se achegando a Deus, mais você vai tendo o senso de quem ele é. O senso da presença. Você vê aquele exemplo ali no deserto, que quando veio os raios, os trovões e tudo aquilo, o povo estava com medo. Mas Moisés, que estava dentro da mesma, entre aspas, na mesma aliança que eles ali, Moisés subiu o monte. Deus falou assim, faça, demarque o monte e nenhum animal pode tocar. Mas Moisés subiu. Então veja, o temor do Senhor, que estava em Moisés, que levou ele a ter aquele relacionamento, levou também o próprio povo a perceber que, de fato, quanto mais relacionamento você tem com Deus, imagine só o povo com medo e vendo Moisés subindo. Que testemunho não foi aquilo ali? Então, o temor do Senhor, um exemplo, outro exemplo da Bíblia, você vê José. Olha o que ele fala. Você percebe nisso um relacionamento diário com o Salvador e isso levou ele a temer o Senhor. E por que a gente sabe que isso é temer o Senhor? Porque Provérbios 8, 13 nos fala como se fosse uma definição de temor do Senhor. Provérbios 8, 13 fala assim, O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mal caminho e a boca perversa eu odeio. Então isso é interessante. Deus já diz, o temor do Senhor é você odiar o mal. Mas como eu vou odiar o mal? Isso é natural da minha natureza humana? Não. Odiar o mal não é natural. O próprio Deus teve que intervir, porém inimizade. Então, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver, porquanto está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Aí Pedro diz uma coisa interessante no verso 17. E se invocais por pai. Pai já dá um sentido de quê? Relacionamento. Pai, meu pai. Porque em Romanos 8 fala, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Que nós podemos chamar ele de Abapai. Papai. Uma coisa ali de relacionamento íntimo. Aí ele diz, mas olha, se você tem esse relacionamento de amor com ele, se você realmente o ama e você sente esse amor, aí ele continua dizendo assim, ó. Se você invoca ele como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, não é porque você chama ele de pai, que você tem um relacionamento com ele, que você não vai respeitá-lo. Em Malaquias, Jesus pergunta exatamente isso, né? Se um servo, ele obedece e respeita o seu Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Né? Então veja, essa relação que existe entre Deus e o ser humano, ele é o nosso pai. Mas, quanto mais relacionamento com o pai nós temos, nós vamos percebendo quem ele é. E aí Pedro diz, lembre-se que no juízo, mesmo nós sendo filhos deles, filhos dele, ele vai nos julgar sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. Então, quando nós estivermos perante o juízo, ele vai nos julgar sem acepção de pessoas. Do mesmo modo, e com certeza, Cristo Jesus está ali para interceder, mas aqui durante o nosso tempo da peregrinação, a Bíblia fala, ande em temor. E aqui eu quero só finalizar essa fala, ela é uma arte trazendo exatamente isso aqui que a gente comentou agora. Ela diz assim, a verdadeira reverência está em Profetas e Reis, página 25 e página 26. O Espírito Profecia vai dizer assim, a verdadeira reverência a Deus é inspirada pela percepção de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse senso do invisível, todo o coração deve se sentir profundamente impressionado. O momento e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. E ao ser a reverência manifestada em atitude e comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111, verso 9, declarou o salmista. Os anjos, quando pronunciam esse nome, cobrem um rosto. Com que reverência, então, devemos nós, que somos pecadores e seres caídos, pronunciá-lo com nossos lábios? Ela fala que Enoque, no livro Vida Devocional de Enoque, ela fala que Enoque, ele era um homem sério. Mas ao mesmo tempo, as pessoas conseguiam enxergar em Enoque, mesmo ele sendo uma pessoa séria, uma pessoa grave, as pessoas conseguiam enxergar o amor em Enoque. Igual a Cristo. E o que eu acho mais interessante é que Enoque não tinha o estar escrito. Mas ela fala como que ele conseguiu alcançar a mente de Cristo, como que ele conseguiu refletir a imagem de Cristo, se ele não tinha o privilégio que nós temos. Ela diz, porque em tudo que ele fazia, durante todo o dia, Deus estava na mente dele. Ele conversava com Deus. Quando ele tinha qualquer sentimento ali, ela fala que ele contava tudo para Cristo. Tudo. Seja o que fosse, ele contava. E por ter esse relacionamento, ele aprendeu a andar com Deus diariamente e temer a Deus. E isso se refletia de forma que as pessoas enxergavam isso nele e foi um grande testemunho naquela época. Exatamente isso que Deus espera de nós também. E a G. Juntos avançaremos. E aí E aí E aí E aí E aí